Olá meus amigos aqui do canal Cantinho na Amizade, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso vídeo culinária E hoje galera, como vocês viram no título, trazendo uma massa básica pra pastel mais fácil do mundo, bem simples E aí a gente vai aprender com aqueles momentos que a gente tá com vontade de comer alguma coisa, não sabe o que é Você abre o armário e tem tudo lá, né? E o recheio fica a critério, pode ser pastel doce, salgado, de carne, de queijo, de brócolis, do que você quiser A massa é essa que nós vamos aprender agora e lembrando que todos os ingredientes dessa receitinha super, hiper, mega fácil Estão aqui, olha, aqui no box de informação Então bora começar, gente? Pra gente não enrolar muito, pra gente já fazer já! Vamos lá? Bom galera, primeira coisa, nós vamos colocar aqui, olha, a farinha de trigo numa bacia Farinha de trigo sem fermento, tá? Vamos deixar bem claro, eu não uso farinha de trigo com fermento E essa massa, essa receita, não vai fermento Aqui o sal, eu despejo de uma vez Daí você, ó, mistura o sal Daí agora, gente, pronto, olha, bem rápido, bem simples assim, tá? Daí, olha, aqui tá o azeite ou óleo, se você não tiver azeite pode ser óleo também Vamos colocar a metade, ó E aí, a água morna, tá? Não pode ser quente, pelando, fervendo Água morninha Daí você vai colocando um pouquinho de cada E vai, ó, misturando Ok Põe o restante Pode até, ó, esse restinho que fica aqui, jogar a água, ó E jogar aqui, ó Daí ele solta bem o azeite aqui do potinho Ok Mistura Mais um tiquinho de água Daí com as mãos limpas, nós vamos sovar essa massa Aí agora, ó, com a mão, você vem, ó, e vai misturando Aí o ponto, gente, é você sentir que a massa não esteja grudando nas mãos E ela vai ficar bem homogênea, tá? Depois disso, nós vamos deixar ela descansar por 30 minutinhos Adriana, posso levar na geladeira enquanto isso? Não, não precisa Deixa ela descansar Põe aqui, ó, nessa mesma bacinha Só cobre com um pano de prato pra não ir mosca, né? Aí, ó Mistura bem, sova bem, tá? No começo vai grudar na mão mesmo E depois ela já vai começar a soltar Quanto mais você sovar, mais homogênea, mais misturadinha a massa vai ficar Ó, não tá grudando nas mãos mais, ó Tá vendo só? Ó, bem sovadinho, tá vendo, ó? Ó Massa bonita Ok, gente Mas Como eu sou uma pessoa prevenida Eu já tenho uma outra massa pronta Que já esperou aqui 30 minutinhos Faz primeiro O recheio, como eu disse, é a gosto Nós vamos fazer de carne muito, o My Love fez, tá? Pronto Daí agora eu vou cobrir com um pano Aqui, ó Vou cobrir Deixa lá descansando por 30 minutos E aí eu já tenho uma massa pronta Pra gente poder trabalhar Então vamos lá? Bom, galera, olha aqui Agora a gente vai aqui, olha Com a sua mesa limpa Joga um pouquinho de farinha de trigo Aí você tira aqui a sua massa E nós vamos agora Abrir Olha, uma massa super leve Que fica, hein? Daí, ó Vamos abrir Você sabe mais ou menos Como que é a textura De uma massa de pastel, né, galera? Então Você sabe o tanto Que você vai ter que deixar ela Fina Aí o formato do pastel Fica a critério, né? Cada um faz o pastel O jeitinho que quiser Pronto, galera Olha só Então O formato do pastel Fica a critério Eu não tenho aqueles cortadores Marcadores De biscoito De pastel De nada Você pode fazer quadradinho Pegar uma faquinha E marcar Você pode fazer quadradinho Aí tenta fazer do mesmo tamanho Ou se você não tiver Pode ser com uma xícara Com um copo Eu vou pegar esse daqui, olha Que é um pouco maior Então Pra marcar, olha Eu coloco aqui no limite Marco Vendo aqui Tiro Ó Pronto, gente Olha só Aí eu tenho aqui Já uma massa Beleza? E assim eu vou fazer Em todo o restante Da massa Olha, por exemplo Aqui, ó Daí você pode pegar Colocar o seu recheio Aqui no meio Aí você vem com um pouquinho De água Só pra massa colar Ou pode ser clara de ovo Também Tanto faz Aí você pega aqui, ó Junta Vem com um garfo Marca, ó Pronto Tá pronto o seu pastel Ó Aquele redondinho Tá vendo aqui? Você vai pegar o recheio O que você quiser Queijo O que você quiser Você vai colocar aqui Aí você só meleca um pouquinho Aqui, ó Na lateral Pra não abrir o pastel Na hora que estiver fritando Ó Daí você vem aqui, ó Então, ó Aí você vem aqui, ó Marca Eu acho que assim Fica até mais bonitinho Mas, galera O pastelzinho é seu Você vai fazer Pra você comer Na sua casa E esse daqui, ó O recheio de carne moída Que o My Love fez Então eu vou dar continuidade Aqui Nesse processo Aí depois a gente vai Ver fritando, ok? Até já Bom, galera Olha, com óleo limpo Tá? Numa panelinha própria Pra fritura Que você tem aí na sua casa Então você já Aquece O seu óleo Na temperatura Que você normalmente frita Suas coisinhas Não muito quentes Porque senão ele queima E deixa ele de médio Pra baixo, tá? E aí, olha Você vai colocando Aos pouquinhos No seu pastelzinho Olha só Que belezinha, ó Ele frita rapidinho Olha, você vira ele Ó, que belezinha O importante, gente É você deixar a massa Bem fininha Na hora de você abrir E daí vai ficar bem Parecido mesmo Com um pastel Então, na verdade Isso aqui engana Mas engana bem Vamos ver agora O sabor daqui a pouquinho, né? Então, olha só Toma cuidado, né? Porque ele frita rapidinho Bom, galera Voltamos aí Olha, depois Nós fritamos Os nossos pastéis Ainda tem mais Essa massa, tá? Vocês viram que daí Agora depois a gente Vai fazer mais Então, olha só Aqui Estão vendo aí, gente? Olha só Presta atenção Que fica igualzinho E vou colocar uma pimentinha Porque eu amo Quem não gosta, né? De um pastelzinho De feira Assim Com uma pimentinha básica Ah, meu pai do céu Gente, vamos lá ver? Olha só isso aqui, ó Vamos ver? Então, ó Um, dois, três e Suspense Fui Mimitinha Ó Pra quem gosta E pode, claro, né? Hum 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 Um, dois, três e Compete, gente Gente Gente, muito bom Olha Superou as minhas expectativas Porque Não é que eu estava duvidando Que ia ficar bom Que ia ficar igual Eu acho até que ficou melhor Ele fica macio também Ao mesmo tempo que ele fica crocante Ele fica uma massa leve, sabe? Então, eu acho assim Eu recomendo você fazer Faz o teste Depois você deixa aqui nos comentários Se você gostou ou não Lembrando que o recheio é a gosto Você pode colocar o recheio que você quiser Tomar só cuidado De colocar muito recheio mole Assim, né? Que daí na hora da fritura Pode ser que estore Espirra tudo Explode Melhor tomar cuidado Mas, gente Aproveita dessa dica Massa básica Assim De pastel Onde você pode usar Sua criatividade E comer, claro Com muito gosto Porque o negócio está bom E esse recheio também Que o Marlowe fez Uma delícia, né? De carne moída Com batata Tudo de bom Com uma pimentinha É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Mais uma vez eu digo Dá ok Compartilha com seus amigos Se inscreva aqui Para fazer parte do Cantinho da Amizade Muito obrigado Pelo carinho de todos vocês Dos comentários Que vocês deixam Desculpa se eu não respondo Assim com muita rapidez É porque realmente não dá Não é só desse vídeo Tem outros vídeos Que eu acabo respondendo Daí acaba misturando tudo Acaba perdendo Mas, enfim Eu vou responder, tá? Se eu não responder dessa vez Eu respondo da outra Gente, fica com Deus E nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço Bem grande No seu coração E até o próximo vídeo Se Deus quiser E é isso aí, galera Fui Beijo Tchau 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 Tchau